Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural, mais uma dica pra você. Quem aí gosta de jaca? Jaca é uma fruta deliciosa e também pode te trazer alguns benefícios com relação à sua saúde. Então fica até o final do vídeo, pra não perder nenhuma informação. Você sabia que a jaca tem o poder de fortalecer o seu sistema imunológico? Ela contém antioxidantes, como a vitamina C, carotenoides e saponinas, que fortalecem e protegem as células do sistema imunológico contra os radicais livres, ajudando a proteger o organismo contra infecções causadas por vírus e também bactérias. Previne a anemia. Por ser uma boa fonte de vitamina C, que é um nutriente que promove a absorção de ferro dos alimentos, a jaca ajuda a combater também a anemia. Isso porque o ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, um componente das hemâncias que no sangue normalmente estão diminuindo em quem tem anemia. Ela também pode te ajudar a manter a saúde dos seus olhos. Como está a saúde dos seus olhos? A jaca contém beta-caroteno, luteína, zeaxanxetina, carotenoides que protegem os olhos contra os radicais livres e os raios ultravioletas do sol, ajudando a evitar aí situações como catarata e degeneração macular, que é uma doença que diminui a nitidez e a capacidade de visão também. Sem contar que também pode evitar a diabetes. Por ser rica em fibras, a jaca diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando aí os níveis de glicose no sangue, evitando assim a resistência à insulina e diabetes. Além disso, os antioxidantes presentes na jaca também fortalecem as células do pâncreas. Olha que dica legal! Equilibrando aí a produção de insulina e ajudando no controle dos níveis de glicose em pessoas que já possuem a diabetes. Já compartilhe essa dica para aquela pessoa que já tem a doença e você conhece. Também pode prevenir o envelhecimento precoce, já que contém vitamina C, flavonoides e caratenoides, que são compostos antioxidantes que protegem a pele contra os danos causados pelo excesso de radicais livres, evitando surgimento de rugas, flacidez e envelhecimento precoce da pele. Pode também promover perda de peso. Por ter ótimas quantidades de fibras, a jaca prolonga o tempo de digestão dos alimentos no estômago, controlando a fome ao longo do dia e promovendo assim consequentemente a perda de peso pela capacidade de te deixar saciado por muito mais tempo. Ela também pode equilibrar a pressão arterial. A jaca contém potássio, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo, contribuindo assim para o equilíbrio de pressão alta. Conhece algum hipertenso? Compartilha com ele. Também pode controlar prisão de ventre devido ao seu alto teor de fibras. Para ter todas essas propriedades, consuma pelo menos três vezes por semana. Então, se inscreva no canal.